Está começando agora o Pode Ser, o podcast da Serasa para você aprender sobre finanças de um jeitinho diferente, como se fosse fofoca. E hoje, minha gente, eu tenho uma pessoa muito especial que vai abrir a vida financeira dela aqui para a gente, tá? Ela é influenciadora, atriz, modelo, it girl, humorista, saiu lá do interior da Paraíba de Solânia e conquistou não só o Brasil, mas o mundo. Estamos com Jéssica Cayane, a Giquei. Giquei, muito obrigada por estar aqui hoje. E aí, meu povo lindo que me assiste, que me adora, eu que agradeço, estou super feliz de estar aqui com vocês. E hoje vamos falar o quê? De finanças, não é mesmo? Das suas, tá? Das minhas? Ai, meu Deus, complicado, mas vamos lá. Jiquei, você chegou aqui já arrasando com esse look maravilhoso, com esses acessórios de ursinho, que eu falei, gente, que coisa mais fantástica. E eu fiquei me perguntando, quanto será que custa o outfit de Jiquei, por favor? Me esconde, não esconde nada. Então, esse look, ele já é mais antigo, então eu não lembro ao certo quanto foi. Esses acessórios foram recebidos, é uma marca londrina, é uma marca meio alternativa, assim, e aí eles me mandaram, eu fiquei apaixonada. Mas o sapato, ele é Marc Jacobs, e eu acredito que ele é em torno de 8 mil. 8 mil reais? É. Gente do céu, e você parcelou, pagou a vista? Não, eu paguei a vista, porque lá fora não parcela, né? Ah, é verdade, nossa, a sofrência. É, a sofrência, porque aí você tem que passar, sim. Mas foi no crédito? Foi, foi no crédito, porque, né, débito também chega. É só no crédito, vai tudo no crédito, juntar aquelas milhazinhas, trocar, sei lá, numa frigideira. Olha só, então você é dessas. Eu sou. Eu adoro. Mesmo que você já chegou no auge e tudo e tá... Não, minha filha, mas sempre aqueles pontinhos ali a gente adora. Pra poder viajar, pra trocar por outras coisas. Exatamente, um liquidificador, uma frigideira, uma passagem, entendeu? Amei, amei. Se bem que é uma passagem aérea agora, né, tá, do valor, né, que, assim, nem dá mais pra trocar, né, não tem ponto que chegue. É o valor do sapato. É, não tem ponto que chegue, né, assim. É verdade, é verdade. De que, olha, você tá preparada pras perguntas que eu vou lhe fazer neste dia? Ah, não sei, né, mas vamos lá, já tô aqui, já sentei, né? É, já vamos começar mesmo. Eu queria que antes a gente falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, que você tem uma história muito bonita, você saiu do interior da Paraíba, lá de Solânia. Como era a sua infância? Você era aquela criança que brincava na rua até de noite? Ou já tinha uma diva ali em construção? Não, na verdade, a minha infância foi maravilhosa, né? Eu sempre brincava na rua, brincava com meu irmão, com meus amigos ali da vizinhança. Eu tive uma infância bem humilde, né, que minha família é muito humilde, então, eu não fui uma criança que tive acesso às coisas, assim, então, eu utilizava do que eu tinha, né, porque meus pais, a gente sempre viveu ali no interior, não tinham recurso. Eu até costumo contar que o primeiro McDonald's que eu comi, eu acho que eu tinha 17 anos. Caramba! É, 16, 17 anos, porque realmente a gente não tinha acesso, não tinha condições. Eu não fui uma pessoa, graças a Deus, que eu passei fome, mas passei muitas necessidades, assim, não tinha essa coisa de, ah, ir lanchar e jantar fora e tudo mais, era aquela velha história, ah, mãe, quero comer um doce, a minha mãe falava que tem açúcar, sabe? Era uma coisa, assim, que a gente vivia nesse limite, mas foi uma infância, assim, bem, graças a Deus, bem feliz, assim, recebi muito amor da minha família e também aprendi, né, a economizar desde a infância, assim, porque tudo que eu precisava fazer, na minha infância, antes da minha adolescência, eu não conseguia fazer, de repente, assim, eu não podia ter uma vontade e realizar aquela vontade, porque eu não tinha condições. Então, tudo que eu ia fazer, eu tinha que me planejar muito. Então, desde cedo, já foi cultivando isso, né? Desde cedo. Eu lembro que isso é uma coisa muito antiga, que eu não sei se as pessoas vão lembrar, mas tinha uma época na escola que chegava um pessoal para vender umas coisinhas, assim, ah, lousinha mágica, lousa mágica e tudo mais, e era coisa, assim, de escoito centavos, trinta centavos, e aí eu lembro que eu ficava, ah, pede dez centavos ao meu pai, dez centavos ao meu tio. Então, assim, eu ia juntando para comprar essas coisas no colégio. Às vezes, eu tenho outro exemplo também, eu era muito fã de RBD, do Rebelde, e aí eu queria, meu Deus, eu queria ter todos os álbuns, todas as figurinhas, e aí o dinheiro que a minha mãe ou o meu pai separava para eu lanchar, eu guardava aquele dinheiro, levava alguma coisa de casa, isso sem eles saberem, porque eles iam pedir de volta. É, e aí, para comprar as figurinhas e os álbuns do RBD, porque, nossa, eu era muito fã, sou muito fã até hoje. Então, assim, eu sempre aprendi a me virar, sabe, assim, digamos assim, então, isso é uma coisa que eu carreguei muito, desde a minha infância, desde as necessidades que eu tive, as vontades que eu tive também. Eu fui uma pessoa que sempre aprendeu muito a correr atrás, e aquela coisa, né, fazer os meus corres para conseguir o que eu queria. Sim, e vocês falavam sobre finanças em família, era um tema que era tabu, como é que isso funcionava na sua casa, com seus pais? Ah, falava no sentido que, não, não vai ter, não vai, não tem. Era a coisa da escassez mesmo. Era, era a coisa da escassez, assim, porque, como eu falei, a gente não tinha esse recurso para viagens, para, ah, jantar fora e tudo mais, era sempre meio que aquela vida mesmo de interior, fazer comida em casa, sabe? Não tinha muitas restrições, assim, na minha vida. Então, não tinha, as finanças, para mim, sempre foram uma coisa que envolvia e me tinha muita lembrança de dificuldade, de juntar, de guardar, porque nunca era, assim, algo que a gente tinha muito acesso. Por exemplo, comprar roupa. A gente sempre comprava só duas vezes no ano, que era no meio do ano. São João. São João, e no final do ano, que era o Natal. Então, eu sempre fui, assim, né, meio diferente nos meus looks. E eu lembro de uma história que a gente foi comprar roupa para o Natal, assim, enquanto a roupa fosse mais barata, mas a gente conseguia comprar mais roupas para ficar durante o ano. E eu vi uma blusa, que eu me apaixonei nessa blusa, eu lembro até hoje, era uma blusa que tinha uma borboletinha que brilhava, assim, no meio. Só que essa blusa era bem mais cara. E aí eu falei, ai, mãe, eu quero tanto aquela blusa. E aí minha mãe falou, ah, mas se você levar essa blusa, você não vai levar mais nada. E aí eu falei, ah, não, mas eu quero essa blusa. E aí minha mãe comprou essa blusa para mim. E eu fiquei até a próxima compra da gente indo para todas as festinhas de colégio com essa blusa. as fotos? Não, todas as fotos pareciam a mesma festa. Então, assim, a gente sempre viveu nessa coisa, assim, meu pai também vendia leite, porque meu pai sempre teve fazenda, sítio e tudo mais. Então, meu pai vendia leite cedo, que era para ter aquele dinheiro a mais também. Então, a gente sempre viveu nisso, assim, de graças a Deus nunca passou dificuldade, passar fome e tudo mais, mas também nunca tinha aquele valor separado para lazer, por exemplo. Porque tem gente que fala assim, ah, eu era pobre, né? Aí tinha um celta. Eu falo, gente, que pobre é esse que tinha um celta? Falei, não, gente. Era pobre raiz. É, não, eu era pobre raiz. Ah, eu era pobre, mas fui para a Disney. Eu falei, não, não tem como. Não, não, não. Aí realmente não é compatível, não é coerente. Falei, não, não. Eu era pobre, pobre ali, raiz, que assim, até para, sei lá, comer um cachorro quente, tinha que juntar a semana inteira para ir. Então, assim, sempre envolveu isso. Ah, quero alguma coisa? Tá bom, vou juntar para ter. Sempre a minha infância, a minha adolescência foi isso. E em algum momento da sua vida você acabou se enrolando financeiramente, ficando endividada, com o nome sujo, em certos lugares como a Serasa? Fiquei. Fiquei, sim. Principalmente quando eu mudei para João Pessoa para estudar, eu fui fazer universidade e foi o período que eu mais passei, assim, por perrengues, porque realmente, assim, o meu custo de vida subiu muito e lá em João Pessoa, o meu pai, ele me dava só o básico. Só que quando a gente muda para uma cidade grande, a gente sabe que tem muito mais despesas, que a gente não controla tudo. Então, assim, eu lembro que eu fiquei numa, numa, num perrengue, numa pindaíba tão grande, que eu, era assim, tinha um mês que eu pagava água, aí atrasava energia. Aí, no outro mês eu pagava energia, atrasava água. Então, isso eu ia enrolando, assim, porque eu não tinha condições de pagar os dois, assim, então era bem complicado, eu vivia naquele sufoco. Então, eu tinha que arrumar bico para fazer, porque eu também não podia arrumar um trabalho em tempo integral. É, isso que eu ia te perguntar também, né? Como é que você fazia antes de ser influenciadora? Com o que você trabalhou, tal? Ainda mais mudando para uma capital, que o custo de vida aumenta. Que tipo de trabalho você já exerceu esse tempo todo? Então, eu fazia duas faculdades, né? Eu fazia relações internacionais e direito. Então, uma era de manhã e outra era à noite. Então, não conseguia ter um trabalho integral, porque não tinha esse horário de trabalhar, por exemplo, às 13 horas até 17. Não tinha. E se está estudando, tem também que trabalhar, poder pagar faculdades, fazer tudo. Exato. Então, assim, eu pegava bico. Tudo que era bico, eu pegava. Entregava panfleto, vendia chip. Sabe esse pessoal que fica gritando assim, chip, 10 reais, chip. Eu era menina, eu vendia esse chip, assim, eu fazia de tudo para vender o máximo de chip possível, para bater a meta. Trabalhava também como recepcionista de festa. Trabalhei também em estoque de loja. Trabalhei que a gente tinha que colocar o preço nas roupas. Menina, não acabava nunca essas roupas. Então, assim, tudo que era bico, que aparecia, eu ia lá fazer para, por exemplo, eu entregava panfleto para ganhar 30 reais. O dia todo? É. Só que, assim, o dia todo não, a tarde toda, por exemplo. Só que, assim, mas era de baixo sol quente, viu? É, João Pessoa, né, minha gente? Não, porque como você tem que entregar no sinal, então, assim, geralmente os sinais são em cruzamento e coisa assim. Então, é ali. Não tinha sombra, né? É, não tinha sombra e tudo mais. Então, assim, só que esses 30 reais que eu ganhava já me aliviava, ai, uma conta de água, por exemplo. Então, assim, eu ia me virando do jeito que dava. E outra coisa também, né? Quando você vai fazer uma universidade, tem muito gasto. Tem gasto com xerox, tem gasto com livro, tem gasto com... Enfim, então, por exemplo, tinha dias que eu não consegui de ônibus, ou eu tinha que ir a pé para a universidade. Então, eu chegava já cansada, e, às vezes, não tinha dinheiro para lanchar. Ou, então, ou lanchava ou pegava condição. Então, assim, era sempre na corda bamba, sabe? Sempre me virando ali do jeito que dava. E aí foi assim que eu sujei o meu nome e tudo mais. Fiquei aí com o meu histórico, o meu passado. E aí você foi se organizando, foi começando a ganhar seu dinheirinho e tal. Assim que você começou a se estabelecer, você teve aquele momento de, agora que eu recebi essa grana, um salário mais digno, vou gastar com uma coisa simbólica, vou comprar uma coisa para mim, para representar esse momento de virada? Então, quando eu comecei na internet, eu tinha muitos seguidores. Mas, nessa época, não existia isso de pagar. Você não ganhava dinheiro por ser influenciador e tudo mais. até porque era uma coisa que as pessoas não tinham muito ideia do que era ainda. Há sete anos atrás, não era uma coisa assim, vou pagar para essa menina, para ela fazer o quê? Não existia isso. Então, eu trabalhava por permuta, trabalhava por um vestido. Então, assim, ficava lá na loja fazendo a divulgação para ganhar um vestido, para ganhar alguma coisa assim. Então, isso, para mim, era bom, porque aí eu já acabava que ganhava mais roupas para trabalhar e tudo mais. E eu lembro que o meu celular era muito ruim, muito. E isso me atrapalhava muito o meu trabalho. Você pegava até uma câmera emprestada, né? Para poder gravar. Tudo, não. Câmera eu pegava emprestada, pegava luz emprestada. Assim, era... Meu quarto era muito quente e não tinha ar-condicionado. Nossa, eu sei o que é isso. Então, eu usava um ventilador e aí o áudio ficava, meu Deus, péssimo, porque era o som do ventilador, o som da janela que eu tinha que deixar aberta, porque... Aí moto passando, aí a propaganda do prefeito. Aí moto, aquela coisa inteira. Meu Deus do céu. Então, assim, se vocês viram meus vídeos antigos, são, assim, péssimos. Assim, eu até falo que eu deixo meus vídeos antigos lá, que é para as pessoas verem que ninguém começa sabendo, né? A gente sempre vai evoluindo. Então, quando eu comecei, o meu celular era muito ruim, muito ruim. Então, isso atrapalhava muito o meu trabalho. Porque, por exemplo, quando eu saía, eu não conseguia filmar. Eu não tinha plano de celular também, tinha isso. Eu não tinha plano de celular. Então, eu gravava tudo, chegava em casa e postava com o Wi-Fi que tinha em casa. Só que o celular era tão ruim que, como eu gravava muito, o celular dava pau. Aí desligava. Quando ligava, minha filha não tinha mais um vídeo nesse celular. Tinha apagado tudo, socorro. Aí eu chorava, era aquela coisa. E aí eu lembro que o meu primeiro trabalho foi para fazer a cobertura de um São João. O São João de Caruaru. E aí eu lembro que eu ganhei uma graninha boa. Foi, assim, minha primeira grana que eu disse assim, ai, meu Deus, nossa, estou rica. E aí... Só que eu, como eu já tinha essa cabeça de investir, em algo, eu falei assim, eu vou comprar um iPhone. Por quê? Porque aí eu ia melhorar o meu trabalho. Só que eu também não tinha condições de comprar um iPhone novo. E aí eu comprei um iPhone usado, bem antiguinho, assim. iPhone usado de um amigo meu, que hoje é o meu fotógrafo, meu amigo de infância, assim, o Igor. Porque, na época, o Igor era assim, ele também tinha as dificuldades dele. E ele tinha ganhado esse iPhone, só que o Igor era muito cuidadoso. Então, eu sabia que, se eu comprasse esse iPhone dele, não ia vir com defeito, ia estar em bom estado. E aí eu comprei esse iPhone. E aí a minha vida mudou, assim. Porque a minha produção de conteúdo melhorou, eu não perdia mais os vídeos, a minha câmera era melhor. Então, assim, eu sempre tive essa cabeça de, ah, vou ganhar esse dinheiro aqui, mas vou comprar um iPhone? Vou. Mas para quê? Para me exibir com o celular? Não. Porque aí eu vou comprar para melhorar o meu trabalho. Como investimento para o seu trabalho, né? Exato. E aí esse crescimento como influência foi uma coisa gradual, no seu caso. Aos pouquinhos você foi crescendo e tal. Quando você começou a investir no seu negócio e na sua imagem pessoal e tudo, para realmente se tornar uma influenciadora com um alcance tão grande como você tem hoje, quais foram os primeiros investimentos que você fez? Você abriu uma conta na corretora, colocou na poupança, guardou dinheiro embaixo do colchão, como é que foi? O primeiro investimento que eu fiz foi me mudar. Por quê? Eu dividi apartamento. E como eu gravava muitos vídeos na época, isso atrapalhava muito as minhas colegas de apartamento. Então, por exemplo, às vezes o horário que eu tinha para gravar vídeo era um horário que elas tinham para dormir ou para estudar ou para fazer alguma coisa. Então, eu ficava com menos tempo para gravar vídeo. E eu disse assim, cara, eu acho que é hora de eu me mudar para um lugar que eu vou poder gravar e que vai ter mais espaço e não vai atrapalhar ninguém. Porque, querendo ou não, quando você divide apartamento com alguém, você tem que respeitar a convivência de todo mundo. Então, eu não podia fazer nada se todo mundo tinha que dormir, acordar cedo para ir estudar e tudo mais. E assim, não era, é como eu disse, não era visto como uma profissão ainda. Então, não era uma coisa que era um trabalho, digamos assim. E eu lembro que eu me mudei para um apartamento, também assim, 30 metros quadrados, eu não tinha nada. Não tinha sofá, não tinha geladeira, não tinha fogão. Eu só tinha uma cama e um guarda-roupa que já vinha no apartamento. Minha filha, quando eu cheguei nesse apartamento, eu falei, o que é que eu vou fazer agora? E aí, como eu falei... Pagando aluguel. Pagando aluguel, porque eu só tinha o dinheiro do aluguel. O resto das contas é a Serasa que lute. Não, mas na verdade, eu só tinha o dinheiro do aluguel e das despesas, mas eu não tinha dinheiro para comprar móvel. Entendi. Eu não tinha dinheiro para comprar eletrodoméstico, eu não tinha nada. E não tinha crédito também para poder... Nada, nunca. Um cartãozinho pré-pago não tinha. Não, se tivesse, estourava também. E aí, eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer? Porque, assim, numa casa, o que você mais precisa é da geladeira. Porque, se você não tem uma geladeira, todas as coisas que você tem vão vencer, vão estragar e tudo mais. Eu falei assim, o que é que eu vou fazer para conseguir uma geladeira? E geladeira é caro, era na época mil e poucos reais e tudo mais. Peguei, fui numa loja de imóveis de eletrodoméstico, que tinha bem famosa lá na Paraíba. Falei assim, como é que eu posso fazer para vocês me darem uma geladeira? Eles fizeram assim, ó, se você fizer uma campanha e o Instagram da gente bater 10 mil seguidores, a gente dá essa geladeira para você. Lançou o desafio. Minha filha, mas assim, eu peguei esse meu... Não era nem stories na época, eu acho que era Snapchat. Peguei esse meu Snapchat ou stories, não sei. Afinal, falei assim, gente, preciso de uma geladeira. Apelou para o emocional. Falei, gente, pelo amor de Deus, eu preciso de uma geladeira. Vocês sabem que minhas coisas aqui estão vencendo e tudo mais. E se a gente bater essa meta, eu vou ganhar essa geladeira. Minha filha não teve outra. A união do povo de João Pessoa. A união dos seguidores. Todos ali que sempre tiveram comigo, bateu no outro dia. Foi. Quando veio minha filha que essa geladeira chega lá em casa, eu não acreditei. Falei assim, ai, meu Deus, eu tenho uma geladeira. E aí, ganhei essa geladeira. E logo em seguida, eu também ganhei um projetinho assim, lá para casa, para reformar a minha sala. Reformar não, né? Que não tinha nada para fazer a minha sala. E eu tenho até vídeos no YouTube dessa sala que não tinha nada. Não tinha nada, não tinha um banco para sentar. E aí, eu lembro que tinha assim, sabe aquelas, aquele... Sabe cozinha americana que tem aquele... Um balcão? Aquele balcão. Eu almoçava lá em pé. Colocava a comida lá e almoçava em pé. Não tinha banco para sentar. Não tinha. Não tinha, gente. Mas ficava mais ou menos a sua altura. Ficava mais alto, né? E aí, eu lembro que chegaram esses arquitetos e falaram, ó, a gente vai fazer uma sala para você. E aí, fizeram uma sala, coisa mais linda. Aí, minha sala tinha espelho, tinha sofá. E aí, eu fiquei muito, era tipo planejadinha, assim, muito linda. E aí, meu apartamento ficou, assim, lindíssimo. E aí, foi quando eu disse assim, ai, graças a Deus, está dando certo as coisas. Então, assim, foi meio que esse começo atropelado, sabe? E eu também passei por uma dificuldade muito grande no meu começo. Porque quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu tinha uma assessora. E eu comecei a fechar muitos trabalhos a partir dela. E aí, ela fechava esses trabalhos e eu nunca recebia. Esse dinheiro, não recebia, não recebia. E aí, até que o dono de um açaí me parou e falou assim, Diquei, mas você não estava com depressão? E eu falei, não, por quê? O que é que aconteceu? Ele falou, não, porque fulana de tal cancelou o evento que a gente ia fazer aqui porque você estava com depressão. E a gente pagou e nunca mais fez esse evento. Mentira! E aí, ela pegou o meu dinheiro inteiro. Ela estava fazendo um caixa a dois com o seu dinheiro, mulher. E aí, o que é que eu tive que fazer? Isso me prejudicou tanto porque eu tive que passar dois meses trabalhando de graça. Porque eu tive que pagar todo o dinheiro que ela pegou. Então, assim... Para reaver o dinheiro da vaga. Para reaver. Porque, assim, as pessoas não tinham culpa dela ter feito isso. E era o meu nome, jogo. Caramba! Então, assim, foi bem difícil essa época porque eu passei dois meses de bastante dificuldade porque eu tinha acabado de me mudar. Então, assim, eu precisava daquele dinheiro e tudo mais. Foi nessa época que você ficou com o nome sujo ou foi antes? Foi antes e nessa época. Dei todos os anos. Com licença. Não, mas nessa época eu acho que eu não tinha o nome sujo, mas eu fiquei com bastante dificuldade porque, assim, eu tinha acabado de me mudar. Eu tinha aluguel para pagar, que era um valor maior. Então, assim, foi bem difícil essa época. Bastante difícil, assim. E eu tinha que trabalhar muito porque ela tinha fechado bastante coisa. Então, eu tive que trabalhar muito. Tive que fazer muita entrega para conseguir arcar com esses custos. Cheguei a pedir dinheiro emprestado também. Com outras pessoas. Isso. E também, por exemplo, esse meu parceiro do Açaí, ele, tipo, me emprestou um dinheiro. Eu lembro que na época ele me emprestou mil reais para eu ir pagando em trabalho. Para quem está começando, é um dinheiro lerdo, né? Nossa Senhora. E não, isso. Sete anos atrás, mil reais era muito dinheiro. Meu Deus do céu. E aí ele me emprestou esse dinheiro que foi o que me salvou, assim. Então, é como eu falei. Eu sempre ia dando aquele jeito, assim. Falo que o meu ditado é que quem tem boca vai a Roma. Porque, assim, eu não tinha, nunca tive, nunca tive vergonha de pedir, de ir atrás, de dar um jeito, então, assim, eu sempre ia manobrando ali para conseguir me virar. É, realmente, quando a gente está com o nome sujo, quando a gente está desorganizado, mexe muito com a gente, né? Muito. E eu vejo, por exemplo, que poucas pessoas conseguem ter esse jogo de cintura que nem você teve, de superar esses contextos mais adversos e acabam se enrolando cada vez mais. Mas, para a nossa sorte, existe a nossa querida C, a Serasa, que faz negociação de dívidas com mais de 90% de desconto, meu amor. Então, se você agora está nos assistindo e está enrolado, está com o nome sujo, baixa o aplicativo da Serasa no seu celular, aprovecha as ofertas disponíveis, porque você pode sair dessa situação. Imagina, está devendo mil reais, aí vai lá, paga com 90% de desconto. Bom demais, né? E eu já fiz negociação com a Serasa. Já fez? Já, duas vezes. Eu já fiz. Conseguiu quanto de desconto? Nossa, na época eu consegui muito. Eu não lembro quanto foi, mas eu consegui muito, porque eu estava muito enrolada, muito enrolada, muito enrolada. E aí eu lembro que, quando ligaram para mim, foi já com a proposta de negociação. E aí eu lembro que eu falei assim, mas, moça, eu não tenho dinheiro, não tenho uma proposta e tudo mais. E aí foi muito boa a proposta, assim, foi uma proposta que eu consegui pagar. Então, assim, na época eu fiquei, meu Deus, eu fiquei, graças a Deus, menos uma coisa. Então, eu fiz duas vezes já, negociação com a Serasa. Olha só, gente. Eu falo para todo mundo, eu falo, gente, experiência, eu já tive nessa vida. Sim. Agora, depois que você passou por esses perrengues todos, quando a coisa já estava realmente dando super certo, como foi que você tomou as decisões para poder construir o seu patrimônio? O que você teve ajuda de alguém para te orientar, contratou um assessor de investimento? Ou você falou, não, vou investir em imóveis, tudo? Ou realmente você achou que seria melhor focar em reinvestir durante muito tempo? Como é que foi isso? Conta para a gente. Então, eu, na verdade, quando eu comecei a ganhar o meu dinheiro e tudo mais... Já tinha virado a chave. É, eu sempre pensava nisso. Eu sempre me vi como uma empresa. Então, uma empresa, no começo, todo o dinheiro que entra, o que ela faz? Ela tem que reinvestir. E, então, eu sempre investi muito na minha marca. E aí, no começo, eu sempre pensava assim, cara, esse dinheiro que eu estou colocando aqui não é um dinheiro que eu estou gastando, é um dinheiro que eu estou investindo para a minha marca. Então, eu acho que hoje eu também sou uma pessoa consolidada, porque eu também sempre lidei comigo como uma empresa. Mas os investimentos que eu fiz, imóveis, imóveis, porque a minha mãe pegou muito no meu pé, porque a minha mãe é daquela assim, quem casa, quer casa. Nem casei, mas casa tinha que ter. Imóveis e juntar também. Coloquei meu dinheiro ali para juntar e para render. Porque, como eu falei, desde a minha infância, eu já tinha essa cabeça de sempre ter aquele dinheiro, juntar um dinheirinho, como se diz. Não era uma pessoa gastadeira. Não, sou. Hoje em dia, eu posso dizer que eu sou gastadeira. Hoje em dia, eu posso dizer que eu sou gastadeira. Entendi. É, mas... Porque, assim, eu não nego, não, as coisas que eu sou, se eu tenho vontade de fazer alguma coisa lá, eu faço. E tudo mais. Mas sempre sabendo que... Ah, vou gastar aqui, vou. Mas depois, quando eu chegar, vou ter que trabalhar o dobro para recuperar esse dinheiro que eu gastei. E eu... Quando eu comecei a juntar dinheiro, que tem uma hora que você começa a ter aquele dinheiro que vai sobrando e tudo mais, graças a Deus, eu, logicamente, comecei a melhorar a vida da minha família também, porque minha família inteira é humilde, inteira, assim. Então, quais foram as primeiras coisas que eu comecei a fazer? Separei um salário para cada pessoa da minha família. Então, assim, para minha mãe, para os meus tios, paguei o colégio particular dos meus primos, coloquei meus primos na aula de inglês, porque eu acho, assim, que se eu desse esse dinheiro para eles, não ia ter o mesmo valor que ter um conhecimento. Porque, assim, a dica aí pode acabar amanhã, pode, sei lá, tudo dá errado, mas eu sei que os meus primos, a minha família vai estar garantida, sabe? Então, assim, dei carro para a minha mãe, meu irmão queria abrir um parque de vaquejada, dei lá o parque de vaquejada para ele. Isso é tão Nordeste. É, pois é. E aí, então, assim, eu quis mesmo estabelecer, deixar a minha família bem, sabe? Para a minha, enfim, a casa da minha mãe, carro, tudo certinho para eles também terem uma qualidade de vida, sabe? Porque eu acho que não ia adiantar de nada eu ter uma qualidade de vida tão boa e a minha família não ter, sabe? Para você ter noção, eu tinha tias que não tinham dente, sabe? Na boa, não tinham dente, assim, não podiam sorrir, porque não tinham dente mesmo, assim. Então, assim, tratamento dentário, tratamento de saúde e tudo mais. Isso, para mim, é, assim, tem muito valor, sabe? Porque eu acho que a base da gente é família. E hoje, assim, saber que eu posso ajudar com isso, eu posso contribuir com isso na vida da minha família, assim, não tem preço. A gente, a minha família já teve a época, assim, de um ente querido partir e a pessoa da minha família não poder ir lá no enterro, porque não tinha o valor da passagem. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, porque, graças a Deus, a minha família nunca me pediu nada. Nunca, 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 nunca. Tudo que eu dei para a minha família foi porque eu quis dar. Eles nunca me pediram nada, muito pelo contrário. Hoje em dia, todo mês, assim, cai o dinheirinho deles e eles me agradecem, assim, do mesmo jeito, parece que é o primeiro mês, sabe? Então, assim, isso, para mim, tem um valor inestimável. Então, melhorei a vida da minha família, graças a Deus, filhos da minha mãe, do meu irmão, dos meus tios. Dou essa oportunidade para eles de terem conhecimento, de estudar em uma escola boa, de, sabe? Material escolar, eu compro tudo. Eu compro tudo logo no começo do ano, que é para deixar tudo certo, quito logo a escola, pago logo o ano todo, o curso inglês pago logo o ano todo. Então, assim, para mim, isso realmente não tem valor. Para mim, isso não é nem dinheiro que eu gasto, para mim, isso é uma realização pessoal. E, da minha parte, fiz isso, juntei, né, também. Fiz sua reserva de emergência. Fiz minha reserva. Outra coisa que eu investi, a farofa, que hoje é um grande case de sucesso, graças a Deus. Porque, quando a farofa começou, não era um evento, assim, que as marcas investiam, que tinha esse potencial. Não, era um evento que era o meu aniversário, assim, não tinha tanto essa coisa de investimento das marcas e tudo mais. E eu fui lá e disse, não, eu acredito no meu evento, eu acredito que o meu evento vai ser um case. Então, eu fui lá e investi. E, graças a Deus... Empreendedora. Graças a Deus deu certo. Poderosíssima, no auge, no ápice aqui, minha gente. Mas eu tenho certeza que tem alguma coisa lá das suas origens, do tempo que você ainda estava passando dificuldade, que você deve sentir saudade, sabe? Alguma coisa que o dinheiro e a estabilidade financeira acabaram tirando um pouco de você, eu diria? Eu acho que uma coisa que eu tenho saudades é estar mais perto da minha família, sabe? Porque a vida é muito corrida, né? É, porque a vida é muito corrida e, assim, a minha família, eles têm o estilo de vida deles, sabe? Assim, eles jamais se mudariam para cá. Jamais, jamais, assim. É até engraçado, eu conto essa história, porque teve uma vez que a Eliana foi fazer um quadro lá com a minha família. E aí, quando eu... Eles gravam e colocam lá na hora para você assistir ao vivo. E aí, a Eliana lá na casa deles, os meus tios, da minha avó. E aí, só passava a casa, assim. E aí, eu, ah, já, já. Eles aparecem ainda no depoimento. E aí, mostrava, assim, as paredes da casa, as fotos. Minha filha, a equipe da Eliana foi lá, toda a equipe, eles não quiseram dar entrevista para não aparecer na televisão. Oxente! Em vez de aproveitar a oportunidade, quem sabe, começam a carreira de influência também. Não querem. Não querem. E aí... São super reservados, então. Muito, assim, moram num sítio, sabe? Tem aquela vida ali que eles... Tipo, para eles é a vida perfeita e é, sabe? Então, assim, é isso que eu falo. Nem toda vida que a gente acha que, ah, a vida é isso, a gente morar numa grande cidade, sabe? É ter um carrão, assim. Não, tem pessoas que vivem ali aquela realidade, e é a realidade dos sonhos. E eu acho que cada caso é um caso. Eu converso muito isso com o Xande Avião, porque uma vez saiu uma matéria sobre ele que, ah, o pai dele vivia no sítio e tudo mais, e ele não dava suporte, e ele respondeu, ele falou, gente, o meu pai, ele vive do jeito que ele quer, desse jeito que ele quer, é a vida do meu pai, ele ama essa vida. Então, assim, é igual aos meus parentes, sabe? Minha mãe falou que nunca se mudaria para São Paulo, nunca, nunca, nunca. Então, assim, eu respeito muito isso deles, sabe? Então, uma coisa que eu sinto muita falta é estar mais perto deles, assim, porque não tem comparação, né? Sua família é o seu lar, é assim, o que você sempre busca, assim, na vida. Então, ao mesmo tempo, eu também amo essa parte da minha família, sabe? Porque eu sei que sempre vai ter um lugar para eu voltar, sabe? Então, assim, acabou tudo, eu vou estar lá, vou viver com a minha família. Tem essa base, né? Exato, eu tenho a minha base, que eu acho que é o principal que a gente precisa ter na vida. Que coisa maravilhosa, GK, história linda sua, parabéns. Hoje, eu pesquisando um pouco sobre a sua história, vi que o seu patrimônio supera 50 milhões de reais. Fontes não foi preciso. É verdade isso? Não é, não. Até porque se eu tivesse 50 milhões... Não estava trabalhando? Não, eu estava aqui, ó, estava aqui, ó, bem deitada, assim, só deixando o dinheiro render. Ah, vai render, meu filho, renda aí, pelo amor de Deus. Não, 50 milhões, gente, não, né? Não, não, não. Mas, não sei, né? Não sei, a farofa vale quanto? Acho que a farofa vale bastantes milhões. Você diria que a farofa vale quantos milhões? Para mim, assim, no baixo, 100 milhões. Rapaz, então, supera 50 milhões. Tenho que valorizar meu negócio, não é mesmo? Tenho que valorizar. Mas, assim, se eu tivesse dinheiro na conta, meu filho, eu estava assim, ó, tomando um solzinho, entendeu? Assim, ó, sem querer guerra com ninguém. Não, mas não é, não. Avaliar, sem querer. É que se bem que patrimônio se junta tudo que você tem, né? É. Vou fazer umas contas ali, quem sabe, né? É, você me responde depois no off, tá bom? Tá bom, eu mando no zap. Eu mando no zap. Pronto, a gente é amiga. Então, eu queria saber uma outra coisa. Você tem que ser muito sincera. Tá. Você já fez algum investimento que foi, assim, por água abaixo, que foi a maior burrada da sua vida? Fale para as câmeras. Olhe no fundo dos olhos de quem está nos escutando, quem está nos assistindo agora. Já fiz. E eu acho que, eu sempre costumo dizer que eu sou uma investidora arriscada, né? Ó, arrojada. 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 Sou meio lobo de Wall Street. É, então, assim, eu acho que quando você tem um perfil como o meu, você não vai acertar sempre. Tem uma hora que você vai errar. Então, com certeza, eu já coloquei dinheiro, assim, em alguma coisa que eu queria começar e deu super errado e depois eu perdi aquele dinheiro e eu fiquei assim, ai, meu Deus, não acredito. Assim, para você ter noção, eu já fiz um investimento de 300 mil reais que deu errado. Em quê? Então, foi alguma coisa envolvendo tecnologia e tudo mais. Tipo em startup, uma coisa assim? É. E aí, deu errado e eu fiquei assim... Você perdeu tudo? Perdi tudo. Que dor no coração. Não, foi uma dor imensa. Então, assim, só que eu sempre coloco na minha cabeça. Eu coloco, cara, tem vários investimentos que eu faço que dão certo. Então, é lógico que algum... Você diversifica, no final das contas. Então, é lógico que algum ia dar errado, sabe? E a outra coisa também. Na pandemia, eu tinha também alguns investimentos que estavam em... Na minha carteira, que estavam em... Como é que eu falo? Em empresas que, quando começou a pandemia... Estavam em ações que, quando começou a pandemia, também essas ações caíram. E aí, eu lembro que... Eu fiquei esperando... Não, eu fiquei esperando abrir de 10 horas de amanhã, né? Quando abriu, já caiu assim, ó, 150 mil. Ave Maria. 150 mil pagavam o financiamento de minha casa. 150 mil, falei assim? Assim, joguei a informação só para você saber, tá bom. Eu falei assim, ó... Não, meu Deus, meu dinheirinho que estava tão guardado. Então, assim, por eu fazer... Assim, por eu ter essa carteira aqui, é... Uma parte da carteira é mais... Como é que eu falo? Mais conservadora. Conservadora. E a outra parte mais arrojada. Então, é óbvio que eu corro esse risco. Exato. Então, na pandemia, não foi uma coisa que aconteceu só comigo, né? Foi uma coisa que aconteceu com muita gente. De, assim, deu 10 horas de amanhã, abriu, menino... Ave Maria, eu disse assim, mas logo de uma vez, assim... Nem para dar um aviso, né? Não, não teve nem aviso prévio. E eu tenho amigos que perderam um milhão. Sério? Ah, não vou nem dizer, né? Porque vai que vão atrás dele. Mas, assim, não é conhecido, não. Não é famoso, não. Mas, assim, que perdeu um milhão, assim. De cara, foi. Caramba. De cara. E eu falei assim, meu Deus do céu. Então, assim, foi hora, né? De tirar os recursos e voltar a ser... Mais conservadora. Conservadora, todos, assim, até que voltassem, Estabelecesse a situação, né? Para tentar arriscar mais um pouquinho. Mas não vou negar, não. Porque agora eu fico com medo. É, depois que passa por uma experiência traumática, assim, É complicado. Eu tenho vários clientes que também perderam dinheiro Durante a pandemia. E até hoje tem muito receio de colocar... Mesmo que seja um pouquinho, Uma porcentagem pequena ali nas ações. Falar, vai que cai e tal. E é isso que você falou. Se você é um investidor arrojado, Você tem que saber que, em algum momento, O tombo vai vir. O tombo vai vir, exatamente. Então, assim, quando chegou esse tombo para mim, Eu falei, ai, meu Deus. Aí, até hoje, eu tenho meio que esse receio. Porque eu falo assim, não é melhor ficar guardadinho ali? Não é melhor ficar rendendo um pouquinho? Do que ficar, né? Mas antes, eu era mais predisposta, assim, sabe? Não, eu vou arriscar aqui. Uma pergunta que nem o Elogia sabe. Difícil. Difícil. Vou lhe fazer agora. Tá, pode fazer. Mas ele já deve saber. Deve. Quando a gente acha que ele não sabe, ele já estava três meses atrás. Sabe. Você é influencer, mas você, certamente, tem múltiplas fontes de renda, né? Conta para a gente, como é que funciona hoje? Como é que você faz dinheiro? É só com influência? Você tem outras empresas? Que empresas são essas? Então, geralmente, hoje, né? A minha maior fonte de renda é, com certeza, como influenciadora, né? Porque, graças a Deus, assim, eu tenho muito trabalho, assim. Então, influencer, né? Com filmes e séries também. Netflix, Amazon. O que vem eu vou fazer. Estou com um projeto aí novo, que vai vir também. Agora, também, moda, né? Com os meus rendimentos, né? Que eu posso... Eu considero mais como algo que eu tenho para vender. Do que algo que eu valo e ganho aquele dinheiro e tudo mais. E também, royalties, né? Royalties? Royalties. É, royalties. Que eu tenho de empresas também, que eu estou ali, tenho sociedade. Entrei agora numa sociedade com o Felipe Tito. Gente, de que, de que, sociedade? De um refrigerante de gengibre. Ele trouxe, aí me convidou para ser sócia. E vai ter outro projeto também, que eu vou entrar como sócia. Então, eu também... Ah, e eu tenho outras sociedades menores, mas, basicamente, é isso. E essa sociedade com o Tito também foi algo que eu fiquei muito feliz. Porque o Tito é uma pessoa muito inteligente, que tem uma sabedoria muito grande nesse meio. Então, assim, ele foi muito gentil comigo. Além de me chamar para essa sociedade, de me ensinar bastante coisas que eu ainda não tinha tanto acesso. Então, assim, eu estou muito feliz com essa novidade, né? Que já saiu aí, saiu no exame, que a gente vai postar logo em seguida. E fora coleções que eu lanço. Até... Gente, eu esqueço muito o nome das coisas, mas hoje eu estou esquecendo demais. Mas não esquece de pagar a fatura, não. Não, esqueço, não. Que é quando você faz uma coleção com alguém e aí você... Uma collab. Uma collab, só que aí tem um nome para isso. Esqueci, enfim. Das collabs que eu faço de, enfim, esmalte, perfume, roupa. Enfim, o que vier aí, estou por dentro. Gente, olha só. Quem quiser o contato da DQ, ela está aqui abrindo, expandindo seus horizontes. Múltiplas fontes de renda, uma mulher empreendedora, que empresária, que poderosíssima, está ensinando muita coisa para a gente aqui hoje. DQ, você sabe que tem aquela situação que é muito comum na vida das pessoas, que quanto mais elas vão ganhando, mais elas vão gastando, mais o padrão de vida vai ficando complicado de sustentar. Eu imagino que no mundo dos famosos isso deve acontecer também. Mas antes, eu queria abrir um parênteses aqui para aquela pessoa que não só aumentou o seu gasto, mas gastou mais do que devia e acabou se enrolando, se endividando. Gente, está rolando o feirão, limpa nome da Serasa. Você precisa aproveitar essa oportunidade. Tem descontos de mais de 99%, minha gente. Então, baixe o aplicativo, verifique as ofertas que estão disponíveis, limpe o seu nome. A gente sabe que ter o nome sujo é uma sofrência própria de que já passou por isso, já negociou duas vezes com a Serasa e foi vantajoso, não foi o DQ? Foi, graças a Deus. Graças a Deus. Então, aproveite o feirão para negociar suas dívidas, para ser assim, maravilhosa, ter dinheiro guardado, 50 milhões, como é o DQ. Nossa, gente, tomara, viu? Deus ouça. Não, mas você vai fazer a conta e vai me contar depois. Tá bom, não vou fazer. Beleza. Mas, assim, essa coisa que a gente estava conversando, né? De quanto mais você vai ganhando, mais você vai gastando. Isso é verdade? Verdade. É totalmente verdade. Porque o que eu percebi é assim, quanto mais você vai ganhando, mais demandas vão aparecendo na sua vida. Então, assim, por exemplo, contratação de funcionários. Você vai contratando mais gente, porque você tem mais coisas para administrar. Então, você já não consegue fazer várias coisas sozinha. Então, você precisa de ajuda, precisa de especialista, precisa de, ai, um advogado bom, um contador bom. Então, você acaba prestando, enfim, hoje, por exemplo, eu precisei me mudar para uma casa maior. Então, assim, vai subindo muito os seus custos, porque vão aumentando as demandas. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma demanda de trabalho que eu preciso ter mais funcionários, eu preciso ter pessoas que estão ali de prontidão para resolver alguma coisa, para, enfim, trabalhar comigo mesmo, assim. Então, você com certeza vai aumentando o valor e vai aumentando o seu gasto também. Então, você tem que ter essa margem aí para você ir equilibrando. Você tem que saber quanto você ganha e quanto você gasta e quanto vai sobrar e quanto você precisa economizar. Então, claro que tem mês que você gasta mais e não mais do que recebe, mas que você gasta mais, é um mês que você não consegue economizar tanto e aí você tem que compensar nesse outro mês. Eu, pelo menos, faço assim. Então... Mas você não gasta mais do que você ganha. Não, não. Porque é aquela coisa, né? A gente sempre tem que estar ali, ah, viu que vai gastar numa coisa a mais? Tira de outra coisa. Ah, eu tenho, por exemplo, eu tenho um planejamento para a semana de moda, que é em janeiro, vamos supor, para essa próxima. Então, eu já vou ali planejando quanto é o preço que ganhar, para, tipo, ah, já vou pagando as despesas até antes, sabe? Então, por exemplo, ah, geralmente eu fico em casas. Eu pego uma casa no Airbnb. Então, vamos supor, eu já, meio desse ano, eu já vou pegando a casa, porque aí eu já parcelo essa casa, para quando chegar janeiro eu já não tenho a despesa da casa. Aí, ah, os profissionais que vão trabalhar comigo, eu também já vou adiantando esses valores para, tipo, ah, quando chegar em janeiro, eu estar, tipo assim, o máximo livre possível. Tem que ter essa visão de planejamento, não é só ficar vivendo hoje aqui. Não, eu sempre falo que toda coisa que você vai fazer, você precisa ter pelo menos três meses de planejamento. Pelo menos, assim, não só financeiro, mas eu acho que também de tudo, assim, para você fazer uma coisa bem feita, você precisa ter pelo menos três meses de planejamento. porque se você faz, lógico, aparecem oportunidades que você precisa agarrar e, enfim, que vai ser um gasto a mais naquele seu mês, ou então de algum prejuízo que você teve, enfim, de coisas que acontecem mesmo, que não estavam previstas, mas coisas que você já tem a data, que você consegue organizar, eu, assim, se não tiver três meses antes, eu até prefiro não fazer. É, por exemplo, a Farofa, você tem muitos gastos, né, para fazer isso acontecer. Muito, muito. Quanto é que você gasta uma Farofa? Nossa, assim, como evento é uma margem que, tipo, evento é uma coisa que você se programa para gastar um valor e, quando você vê, você gastou, é igual obra, né, que obra você se programa ali para gastar aquele valor e, quando chega ali, vai aumentando alguma coisa, aumentando outra. Então, assim, a Farofa, ela tem o valor base, mas sempre vai uma coisa a mais, ah, um jato cantor que impressou de última hora e tudo mais. Então, é complicado nesse sentido, mas é o que eu sempre falo, tem que ser uma coisa que tem que vir com a organização prévia, porque não tem como você fazer um evento dessa magnitude, do nada, assim, ah. E você paga para todos os convidados participarem, hotel, passagem, essas coisas? Tudo. É tudo, é tudo incluso. Sério? O avião ali é meu, meu avião. Sério? Não, meu não, né, gente, que a Latam não me deu ainda, mas... Amanhã, nos jornais. É, nos jornais. Jiquei, tem... Jiquei, comprei a Boeing. Teve algum convidado que te deu prejuízo? Teve. E eu falo na cara dela. A Rainha Matos. É. A Rainha Matos... Não, seguinte... Denúncia. Não, seguinte, eu até contei isso para ela. Eu contei para ela. Falei, Rainha, você devia ter vergonha. E aí, a Rainha, né, tem uma brincadeira lá, que ela chega com segurança na farofa. E aí, um belo ano, a Rainha, quatro seguranças. Aí, quando veio, chegou a conta para mim, ia ter que pagar os seguranças da Rainha. Eu fiz... Deu quanto? Segurança? Deu quanto, deu quanto? Eu acho que cada um era 500 reais pelas horas lá que ela precisava. A diária de cada um? É, não, nem era diária, era tipo assim... Eu não lembro, mas era mais ou menos isso. E eram quatro seguranças? Quatro seguranças por dia. E aí, eu falei assim, Rainha, não, como assim? Eu estou pagando os seguranças da Rainha? Como assim? Nem eu tenho quatro seguranças, porque a Rainha tem quatro seguranças. E outra coisa, quando chegou a conta da comida do quarto dela? Lagosta, camarão... Ah, e era assim, tá? Não era assim. Ah, uma lagosta no almoço, um camarão à noite. Não, eram todos os pratos, assim, por cada refeição. Gente do céu! Não, mas não se preocupe, porque se você me convidar, eu vou comer cuscuz com ovo. Não vou te dar esse prejuízo. Não, mas o meu problema, não, o problema da Rainha é o seguinte, todos os meus convidados que vão, comem muito bem, graças a Deus, que eu gosto de ir e todo mundo comer bem. O maior problema da Rainha é porque ela gasta fora do limite, entendeu? Ela gasta fora do limite e no final a conta vem toda pra mim. Nossa, nossa, gente. É, eu falo pra Rainha, Rainha, você não vai mais. Ameaça ela mesmo. É, mas ela disse assim, não, mas eu faço render muito na farofa, então eu mereço. Eu faço, tá bom, então tudo bem. Qual foi a edição mais cara da farofa até então? Eu acho que a edição mais cara foi quando, foi a primeira edição em Fortaleza. Já foi no hotel? Não, porque na verdade eu fazia no hotel em João Pessoa, só que o hotel que eu fazia, tanto é que muita gente pergunta por que é que eu migrei, porque o hotel que eu fazia em João Pessoa, ele fechou, porque ele foi tombado, era patrimônio histórico. Era aquele redondo. O redondo. Então, quando eu mudei pra Fortaleza, eu tive que organizar a farofa praticamente em um mês. Caramba. Então, assim. Perrengue. Perrengue, assim, atrás de perrengue, atrás de perrengue, atrás de perrengue. E aquela coisa, né? Quando você precisa, as pessoas vão colocar o preço que elas querem. Exato. Então... Então, tá com pressa, então... Então, as pessoas vão colocar o preço que elas querem e você vai ter que pagar o preço que tem ali, porque faltando sete dias, não tem mais o que você fazer. Então, assim, foram bastante gastos, assim, porque realmente foi tudo em cima da hora, então, o que aparecia. E é aquela coisa, né? As pessoas acham, ah, a farofa é pergunta. Não é pergunta não, amor. Quem faz evento... Ah, é? Não tem esse... Não, claro, tem as partes que são pergunta e tem a parte dos patrocinadores, mas montagem de palco, camarim, decoração, nada disso é pergunta. Por exemplo, eu vi seus stories, você estava num hotel que parece ser do mesmo grupo do Hotel da Farofa. Eu fiquei pensando, será que ela está fazendo propaganda para ter uma permuta para o hotel? Não, não é do mesmo grupo. Não é? Não é. Só o nome que é parecido. Só o nome que é parecido, é. E a localização, assim, mas é em Recife, aquele hotel. Então, assim, não é do mesmo grupo. Ah, tá. É, mas é um hotel maravilhoso também. Maravilha. Jiquê, e o artista mais caro da Farofa? Ouvi dizer que é um certo cantor baiano de dois metros de altura. É o Léo Santana mesmo. É ele mesmo. Viu, Léo Santana? E todo ano você aumenta, que eu não sei que tanto custo é esse. Até o camarim do homem tem que ser mais alto, senão o homem não cabe. Denuncia o mesmo. O homem não cabe. O avião tem que ser grande. Não, tudo tem que ser mais alto, porque o homem tem dois metros de altura. O jato tem que ser maior. O camarim do homem tem que ser maior. Tudo é maior, pelo amor de Deus. Ele não dá um desconto para você? Não, ele dá o desconto, é porque eu choro muito. E todo ano ele fala a mesma coisa. Ou mulher para chorar, ou mulher para chorar. Eu digo, eu choro mesmo, você é muito caro. Não, gente, na Serasa você não precisa chorar, tá? É 99% de desconto no feirão. Então, fica tranquilo. O Léo Santana é bem mais caro do que negociar sua dívida na Serasa. Não, muito mais, gente. Pode ficar tranquilo. E outro que me deu despesa também foi o Pedro Sampaio. Que o Pedro Sampaio... Não, não despesa dele, mas ele inventou, minha filha, um show de fogos. Que assim, o Réveillon de Copacabana perdia. Minha filha olhava para aqueles fogos e eu dizia assim, meu Deus, olha, estourando ali. Isso é mesmo que estourar meu dinheiro. Estourando, estourando o limite. Estourando, estourando o limite. Ah, parecia que estava estourando meu dinheiro, sabe, ali no céu. E eu, meu Deus, para quê, Pedro? Não é Réveillon, é só começo de dezembro. Então, assim, aí ele, ah, mas você gosta. Na hora eu gosto, mas na hora de chegar a conta eu não fico tão feliz assim, sabe? Então, foram eles dois. Gente, agora, a gente sabe que trabalhar na internet tem os seus altos e baixos, né? Tem a Farofa, que certamente você fatura bastante ali com os patrocinadores e tudo. Tem o seu trabalho de influencer, mas eu acredito que você passe por situações que tem um período de queda de faturamento, outro período que você fatura mais. Como é que você lida com essa instabilidade? Eu imagino que deve ser uma pressão doida, né, do público para fazer mais dinheiro, porque o padrão de vida aumentou, os gastos, as responsabilidades aumentaram. Como é que é isso? É, assim, eu falo que a internet, toda profissão, na verdade, tem o seu ônus e tem o seu bônus, né? A internet tem a parte que eu acho bem complicada de trabalhar com internet é o imprevisível, né? Porque não é uma profissão que você vai ter um dinheiro certo, né? Porque não tem, assim, não é uma certeza ali. Eu sei que nada é certeza, mas não é uma coisa que, ah, toda marca vai renovar, então toda marca vai querer pagar o mesmo e tudo mais. Só que é assim, do nada você está em casa, aí você não está com nada fechado. Quando vê, chega um e-mail para você fechar uma coisa maravilhosa. Então, isso gera uma ansiedade em você e gera também aquela coisa, meu Deus, e aí? Será? Como é que vai ser? Por exemplo, dezembro. Dezembro não é um mês que fecha muita coisa, só que dezembro é o mês que a gente gasta mais. Exatamente. Porque tem Natal, tem Réveillon, tem Farofa, enfim, presente, décimo terceiro, né? Para os funcionários, tem tudo. Então, assim, dezembro é um mês complicado, sabe? Mas aí é o que eu estou falando, você tem que se programar para o mês de dezembro, que você já sabe que vai vir esse mês. Já é previsível, né? Já é previsível. Mesmo que tenha o alto e baixo. Exato, já é previsível. Porque dezembro não é um mês que as marcas vão fechar grande coisa, que assim, dezembro já é um mês que se vende. Sim. Porque dezembro é um mês que todo mundo já está comprando. Já está estimulado a gastar. Já é um mês que se vende, já é um mês que, enfim, que todo mundo vai gastar. Então, é um mês que o apelo de compras, ele não precisa ser tão grande, porque já existe esse apelo das compras, enfim, de shopping, de tudo. Então, assim, dezembro é um mês que eu acho que você tem todo ano, você tem que se programar para dezembro, porque mesmo você trabalhando, ganhando bem, é praticamente um mês que você vai ali com o que você juntou, sabe? Então, para mim, é um mês mais que você precisa ter, assim, organização financeira, eu acredito que é dezembro. E trabalhar com a internet é estressante, de maneira geral, né? Porque você está expondo ali a sua vida, você acaba ficando até, eu acho que, mais vulnerável ao julgamento do público e tudo. E a sua renda depender disso, eu acho complexo, deve afetar até mesmo a saúde mental, assim. E a gente tem, inclusive, vários estudos do Serasa Comportamento que mostram a relação entre problemas financeiros e saúde mental, ou um problema financeiro gera um problema de saúde mental, vice-versa, enfim. Você vê que isso acontece com você também, que, às vezes, essa pressão, essa preocupação dessa instabilidade acaba afetando a sua saúde mental, essa exposição na internet, você tem um espaço no seu orçamento e prioriza isso? Com certeza. Hoje em dia, coisa que eu não deixo nunca de fazer terapia, duas vezes na semana, né? Porque, assim, eu acho que é minha saúde, a gente acha que a saúde da gente é só a saúde corporal, mas não, a saúde mental é, assim, número um ali também para a gente. Então, tem que estar em dia sempre. Ainda mais a gente trabalhando com exposição, trabalhando com essa quantidade de fatores que existem. Eu também acho que é muito arriscado você esperar, depender apenas do dinheiro da internet. Então, assim, você tem que ter outras fontes de renda, um dinheiro nem que seja guardado, rendendo ali um investimento. Que é o que você está fazendo, né? Exato, alguma coisa. Porque é o que eu estou falando, a internet muda muito, sabe? As coisas mudam muito, fica aquela ansiedade. Ai, será que esse mês vem? Será que esse mês não vem? E é aquela coisa. Exato, o dinheiro pode não vir, mas as contas vêm. Exatamente. Então, assim, a conta vai vir de todo jeito, então você precisa ter o mínimo de organização para saber que você precisa ter outras fontes para quitar ali o seu mês e ficar, sempre ficar ali com o seu mês certinho e tudo mais. Então, eu acho que é muito importante você estar com a saúde mental em dia. Assim, é imprescindível. Eu falo para todo mundo que a gente tem que quebrar esse tabu. Hoje em dia, graças a Deus, existe um tabu bem menor em cima de terapia, da psicologia, da psiquiatria, mas eu acho que cada dia eu estou ali falando nos meus stories que a gente precisa disso para ficar ali equilibrado, porque isso afeta demais. Tem dias assim que todos os dias, todo mundo que trabalha com isso ou com qualquer outra coisa, tem os dias que a gente acorda e que a gente não quer fazer aquela coisa. Tem dias que você acorda e você diz, meu Deus, eu não quero olhar a câmera de um celular, sabe? Então, assim, você tem que respeitar isso também. Você tem que saber se... Eu, por exemplo, eu sou o seguinte, se eu estiver com algum problema, estiver estressada ou se eu não quiser tirar uma foto com uma pessoa sequer, eu não saio de casa. Eu só saio de casa se tiver 500 pessoas na rua para tirar foto e eu for fazer aquelas 500 fotos. Se for para eu sair de casa e chegar uma pessoa para tirar uma foto comigo e eu negar, eu não saio. Só se for, assim, o máximo da minha obrigação, assim, eu até falo para todo mundo, pode falar o que for de mim, assim, o que for, mas nunca vai poder falar que eu neguei uma foto. Porque eu sei os dois episódios que eu neguei uma foto, eu sei exatamente os dois episódios e um foi que eu estava correndo no aeroporto que meu vô ia sair e outro foi num velório. Então, assim... Caramba, num velório! Então, assim, eu olhei para a pessoa e falei assim, como é que você quer guardar esse momento comigo? Tipo, num velório. Então, assim, eu tenho na minha cabeça, eu sei que foram esses dias que eu neguei realmente uma foto, mas, assim, e se eu neguei alguma outra, foi porque eu não me lembro e não foi intenção também, mas eu evito o máximo sair de casa quando eu estou em um dia ruim, em um dia que eu não vou querer encontrar pessoas, porque eu acho que é muito frustrante, sabe, para aquela pessoa que acompanha você, que é tudo mais, vê ali, às vezes a pessoa só tem aquela oportunidade e aí aquela oportunidade de ser ruim, sabe, é tão triste isso. E até para se preservar também, né? É, exato, até para se preservar e tudo mais, porque envolve muita coisa, mas eu acho que mais isso, sabe, de causar uma decepção na pessoa ali, que eu acho muito triste, eu fico com essa coisa assim, cara, poderia ter sido uma situação boa e acabou sendo uma situação ruim, sabe? Sei. Dikei, agora chegou a hora de você dar conselhos financeiros, porque você já viveu muitas etapas na sua vida de altos e baixos, momentos em que você estava com uma situação financeira mais complicada e superou essas dificuldades e tal, então você tem muito o que ensinar para quem está assistindo, para quem está escutando a gente. E eu vou pegar aqui algumas dúvidas de fãs que mandaram aqui para você responder, algumas perguntinhas, a gente pediu para enviar durante a semana. A primeira é de Stephanie Oliveira, do fã-clube Gicaizeiros de São Luís. É, conheço, esse fã-clube. São Luís, cidade maravilhosa. A gente esteve lá em São Luís com o caminhão Rosa da Serasa no ano passado, foi muito legal. Olha só, pergunta. Dikei, você está sempre estudando. O que indicaria como fundamental para estudarmos sobre finanças? Eu acho que, para você, assim, eu sempre procuro, primeiro, seguir pessoas que falam sobre isso, porque eu acho que essas pessoas sempre têm ótimas indicações para dar para a gente, seja de livros, seja de workshop, seja de, enfim, até uma aula online, uma aula no YouTube e tudo mais, porque eu sempre falo, eu falo, gente, às vezes, para você entender de um assunto, você não precisa ter o tempo do mundo, você não precisa, meu Deus, porque assim, eu acho que você tem que fazer o que está dentro do seu alcance, sabe? Mas você tem que fazer aquilo, porque você não pode só esperar o dia que você vai fazer uma grande coisa. Não vai aprendendo ali o que dá, sabe? Vai aprendendo o que está dentro do seu limite, o que está dentro das suas condições, o que está dentro de algo que não vai te, como é que fala, te fazer gastar um dinheiro que você, às vezes, não tem condições. De acordo com a realidade da pessoa. De acordo com a sua realidade, sabe? Então, assim, eu sempre indico isso para as pessoas, tipo, ah, compra um livro, sabe? Ou então, assiste uma videoaula no YouTube, segue pessoas que fazem lives sobre isso. Quantas pessoas vão ter que fazer lives enriquecedoras demais e que ali é um recurso gratuito para a gente, sabe? Então, eu sempre dou esse conselho, eu faço, ó, vá buscar conhecimento dentro da sua realidade, dentro do que você pode acessar, dentro do que você pode ter, assim, porque isso eu acho que é o primordial e é o que eu sempre falo, gente, estudar para mim é a base de tudo. Você está estudando inglês, inclusive, né? Eu estudo inglês e agora estou fazendo curso de moda também, já fiz curso de marketing. Então, assim, eu acho que nada que você vai fazer na sua vida, você, tudo que você vai fazer na sua vida, você tem que ter como base o estudo. Estudo é fundamental. Leio muito, leio demais, assim, sou uma pessoa que adora livros de todos os tipos. Então, assim, gosto de ler sobre tudo, seja sobre moda, finanças, alta ajuda, romance, enfim, sempre gosto de estar lendo alguma coisa. Então, eu sempre aconselho isso para as pessoas. Por exemplo, eu amo moda, sou apaixonada, mas hoje eu vejo a diferença de já ter lido cinco livros de moda, fazer aula de moda toda quarta-feira. É outra visão que eu tenho, sabe? É outro olhar que eu tenho para as coisas. Então, assim, é primordial você estudar e você buscar conhecimento, seja qual área você deseja investir, você deseja começar na sua vida. Maravilha! A gente tem mais uma dúvida aqui, de Larissa Beatriz Cunha Silveira, dos Recifenses da GK. Como você organiza suas finanças? Já teve curiosidade de estudar sobre investimentos ou prefere terceirizar esse serviço? Então, eu organizo minhas finanças desse jeito que eu falei. Também tenho a minha contadora, que é maravilhosa. Então, tudo que eu vou fazer assim, a minha contadora está ali me aconselhando. Porque, é claro, eu sempre falo isso para todo mundo, que é muito importante também você ouvir e, principalmente, você ouvir de pessoas que têm aquele conhecimento muito maior que o seu. Como eu vou debater com a minha contadora se a minha contadora tem muito mais expertise nisso, sabe? Então, assim, se ela está me dando um conselho, vamos escutar? Vamos parar para escutar? Sabe? Então, eu escuto demais a minha contadora, que é uma pessoa que é expert nisso. É uma mulher também que está comigo desde o meu começo. Então, foi acompanhando essa minha transição, até da empresa, a E-mail e depois a Eireli, enfim, indo me explicar tudo. O aumento dos impostos, né, gente? Que cada vez mais a gente vai pagando mais. Eu fico... Um pouquinho de droga, um pouquinho de salada, né? Eu fico poliana, mulher. É poliana o nome dela. Eu falo poliana, mas é porque nunca diminui os impostos, só aumenta. E aí ela ri, ri das piadas que eu faço. Então, assim, eu acho que você ter, você ouvir é o primordial, sabe? Eu acho que ouça pessoas que têm mais bagagem do que você, que são especialistas no assunto, que têm coisas para agregar para você. Ouça, sabe? Assim, ouça, pense, reflita sobre aquilo. Pense bem antes de tomar uma decisão que você vai investir algum dinheiro, sabe? Que você vai investir alguma coisa da sua vida. Então, assim, peça conselhos, vá atrás de pessoas que já fizeram aquilo, sabe? Porque hoje eu sei que eu fiz investimentos errados, talvez porque eu não ouvi, talvez porque eu não fui mais a fundo naquilo. Não fui atrás de uma ajuda especializada. Exato, fui mais ali naquela emoção. Então, hoje eu falo, não, calma aí, espera aí, não vamos tanto na emoção. Ah, mas é uma coisa que tem tudo para dar certo. Mas calma, vamos esperar mais um pouco, vamos ouvir aí. E se a pessoa, se realmente outras pessoas que entenderem mais o assunto forem me aconselharem, disseram, não, vamos lá, vamos lá, acho que vai dar certo. Eu vou. E também tem a possibilidade de dar errado mesmo, todo mundo falando que vai dar certo. E também tem a possibilidade de dar certo todo mundo falando que vai dar errado. Então, assim, meio que é um campo que você não tem, né, a certeza, assim como tudo na nossa vida, mas que é sempre bom a gente pesquisar e ouvir e ir atrás e saber, assim, onde a gente está pisando. Arrasou nos conselhos. Você é o tipo de pessoa que dá conselho para os amigos? Dois. Nossa senhora. Tem uns amigos da Pavirada, assim. Tem uns amigos meus da Pavirada. E eu falo assim, meu Deus. Quem? Deixa eu ver. Eu tenho o Igor, que ele sempre me pede conselho. Sempre me pede conselho. Eu falo assim, Igor, calma aí. Ele te escuta? Me escuta. Menos mal. Graças a Deus, ele me escuta. Eu falo assim, Igor, peraí, que as coisas não são assim. Vamos com calma, vamos não sei o quê. Então, assim, graças a Deus, assim, o que eu posso dar de conselho da minha experiência, de coisas que eu já vivi, eu repasso para os meus amigos. Às vezes eu passo também o contato da minha contadora. Tem muitos amigos meus hoje. Pude passar o meu contato também. Ah, vou passar o seu agora. Tá bom. Tem muitos amigos meus hoje que contrataram a minha contadora para cuidar das finanças deles, porque eu sempre indico ela. Eu falo, ó, vamos aqui com a Poli, que a Poliana é bem assim. Ela também me dá umas broncas também, de vez em quando. Mas tem que ser, tem que ser. Tá certíssima. Jéssica, não é assim, tudo mais. Esse mês eu falo, ai, Poliana, mas era só uma cumpria ali, ó. O vestidinho da Escaparelli, nada demais, assim. Aí, enfim, ela me dá umas broncas, mas no final a gente precisa também ouvir essa. É igual pai e mãe, né, também. Se tá dando bronca ali é porque quer o seu bem, quer que você prospere. Ela te dá bronca por conta do cartão? Sua fatura vem quanto, assim, mais ou menos? Ah, não, é que eu não vou, tem uma marca aí que não vou fazer a propaganda, mas que ele tem um limite de valor. Você não pode ultrapassar, não tem como você ter mais limite do que aquilo. Tanto é que eu até já falei, mulher, mas por que não libera mais limite? E aí a minha contadora só deixa eu usar esse cartão. Por conta disso, botar limite em você, né? É, porque ela fala, não, 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 você só vai usar esse cartão, o cartão da empresa é pra pagar as coisas da empresa, pagar... Fica tudo separadinho. Fica tudo separadinho. Ela falou, seu cartão é esse aqui. Mas, Pauli, anda, e se eu quiser? Não, aí se você quiser, a gente vai fazer direitinho pra você comprar isso aqui do jeito certo possível. Não tem eu mereço que cole. Não tem. Ela faz assim, você merece, você vai merecer todo dia. Falo, sim, mas aí eu quero merecer todos os dias. É, então, assim, eu tenho esse cartão aí que eu acho que as pessoas vão saber qual cartão é esse, que aí ele tem um limite, do limite, né? Você não pode, mesmo que você seja uma boa compradora, uma boa pagadora, ele tem um limite ali, teto, que você não pode gastar mais que aquilo. A sua fatura dá, tipo assim, uns 5 mil reais. Um pouquinho mais? Um pouquinho mais. Um pouquinho? É, um pouquinho assim. Tá bom. É, tá tudo certo. Mas você paga em dia, você não é caloteira. Não, não sou. Mas no mundo dos famosos, quem é famoso por ser caloteiro? Caloteiro? Tem alguém que te der vendo hoje? Não, não tem. Eu acho que no mundo dos famosos não tem caloteiro. Tem jeito que é amarrada. Me explica isso. Amarrada é aquela pessoa que não gosta de gastar muito. E nem gosta de gastar nada, na verdade. É, aquela pessoa que tá sempre ali, ó, se puder vai jantar com você. Ah, eu pago. Pra economizar eu... É, paga a conta aí. Depois eu pago e nunca paga. Sabe? Então, assim, tem essa galera que é mais amarrada ali. Mucirana. Mucirana. Mucirana, exatamente. Tem uma galera que é mucirana. Deixa eu ver aqui uma pessoa que eu conheço que é mucirana. Mas... Ah, já sei o Álvaro. Mucirana, minha filha. É mesmo? Mucirana. Tira o escorpião do bolso. Mucirana, Álvaro. Quando ele puga ali, ó, juntar, ele vai juntar. O homem tem dinheiro? É. Aí ele fica dizendo assim, não, não tem um dinheiro. Quando vê, minha filha. Quando vê? Apartamento novo, carro zero. Aí, lá, se não tem dinheiro desse jeito. É, Álvaro é mucirana. É mesmo? É. Mas caloteiro, ninguém. Não, caloteiro ele não é, não. É, não, ninguém também que eu conheço, não. Ninguém tá te devendo, tá? Não, não, não. O Carlinhos é... Pronto, o Carlinhos é gastador. Sério? O quê, minha filha? Aí ele é todo cheio das pedras preciosas, né? Ah, minha filha, ele é gastador, assim, que eu digo assim, Carlinhos. Carlinhos é gastador, assim, gastador mesmo. O cartão dele deve vir uns 20 mil, assim. Não vai, minha filha. Do Carlinhos... Ih, quem sabe ele vem aqui conversar com a gente, abrir um pouco sobre as finanças. É, se vier, vai ser... Vai ser babado. Poste isso aí dele, porque ele é gastador. É mesmo? É. Tá precisando de mim na sua vida. É. Mas olha só, uma lição que a gente tem aqui na Serasa é não emprestar o seu nome, o seu CPF pra ninguém. Porque a gente sabe, né? Às vezes a pessoa vai lá, ah, tô precisando, me empresta o cartão, tal, quando vai ver. Não paga. Isso já aconteceu com você, de você emprestar o nome, fazer uma dívida no nome de alguma pessoa, tal? Tem o tal do fiador, né? Tem o tal do fiador. E aí? Porque a gente sempre cai nessa história do fiador, né? Ai, vamos ser fiador aqui, no meu... E nessa? Nessa, né? Às vezes nunca, né? Fica atrasado quando vê, tá seu nome lá, assim, nome sujo de quê? É de um aluguel, de um apartamento. De quem? Ai, daquela pessoa que não pagou e tudo mais. Já aconteceu comigo, uma vez só, faz tempo que eu disse, ah, vou ser fiadora de fulano. Ai, fulano deu umas atrasadas ali no aluguel, sobrou pra mim, mas depois a pessoa quitou. E ficou tudo certo. Eu tive que pagar. É, eu tive que pagar. E aí depois... E aí depois a pessoa quitou pra mim, parcelado ali, mas quitou. Então, foi pelo menos, deu certo essa parte. Mas assim, aí agora eu não quero mais ser fiadora de ninguém, não. O cão que vai hoje. É, não quero não. Não quero não. Aí, é, cartão também. Já emprestou? Não, emprestei pra manhinha, que também não empresto mais. É mesmo? É. Gente, mas família? Não, mas... Não, família não. A manhinha é específico. Entendi. A manhinha sempre é uma coisinha a mais que ela tem que comprar, sempre é um negócio a mais. Eu falo, mãe, que tanta coisa é essa que tu quer comprar? Não, Jéssica, precisa. Eu digo assim, então... Precisa. Precisa. Necessidade, não. É, nossa, assim, ela entrou na azar, minha filha. Ah, não tem o cartão canto ali dentro. O meu, né? A manhinha é muquirana. Também, oxi. Com o dinheiro dela. Não é contraditório, não tá batendo essa história. Não, a manhinha é muquirana com o dinheiro dela. Com o dinheiro dela, né, muquirana. Dos outros, minha filha. Ah, e também até eu. É, não, mas dos outros, aí é o cartão gira. Não tem isso, não. Gente. É. Mas aí tá fácil também. É, não, a manhinha é muquirana espertíssima. Tem algum hábito financeiro que você carrega até hoje, desde a época que você estava enrolada com o dinheiro? Você parcela, por exemplo? O meu hábito financeiro é... Que é, meu Deus do céu, tenho que acabar com isso. Compro online. É mesmo? Enche o carrinho. Ave Maria. Meu Deus do céu, eu adoro compro online. Acho que eu gosto do negócio de chegar na minha casa, sabe? Ah, de ficar esperando chegar. É, de chegar e abrir a caixa ali. Pra mim tem uma magia, sabe? É, mas aí eu tenho que controlar esse negócio de compro online. E você pechincha, além do cachê dos artistas na paróquia? Se eu pechincho. É mesmo? É, pechincho. Peço, sempre. Nunca tem, né? Mas eu sempre peço. Não vale ter... É, eu sempre peço, minha filha. Enquanto eu puder, eu tô ali pedindo. E já passou muita coisa no arroba? Ah, sempre, né? Sempre que posso. O mais caro que você já passou? O mais caro que eu já passei no arroba? Ah, eu acho que viagem. É? É. Viagem internacional. É, eu acho que assim, hotel, sabe? De você ficar num hotel assim, muito chique, que o quarto seria, sei lá. Pronto, teve uma viagem que eu fiz com o Rangel, que o local, que o quarto que a gente ficou era tipo assim, 18 mil reais. A diária? Aham. Eu nem sabia que existia diária de 18 mil reais. Em Maldivas. É mesmo? Foi. Gente. E aí foi na parceria, ó. Amei. Foi. Amei, gente. Preciso investir nisso também. É. Olha só. Você também é uma pessoa que investe muito no seu visual. E agora que tá totalmente no mundo da moda, né? Tá desfilando, inclusive, nos maiores circuitos aí, nacionais e internacionais. Você é uma pessoa que gasta muito com look? Qual foi o look mais caro que você já vestiu? Eu acho que o look mais caro que eu já vesti foi um alta costura da Schiaparelli, que eu usei na farofa. Quanto era? Ih, melhor a gente não entrar, hein, nesse assunto, que era um que tinha um círculo assim, ó. Mas eu já assisti uma entrevista sua que você falou... Não era eu. Que você já vestiu uma roupa de 300 mil reais. É, mas foi emprestada essa. É? É. Que é o da Iris Van Harpen. Entendi. É. Mas foi emprestada essa daí. Afim Maria. E existe vestido de 300 mil? Existe. Até mais? Existe. Existe até de 500. E você tem? Não. Não tenho. Porque, assim, graças a Deus, hoje em dia, como eu trabalho pra essas marcas, essas marcas me emprestam os looks. Então, assim, eu faço, até porque eu não... Assim, minha opinião, eu não acho que você pagar 500 mil reais em uma roupa que você vai usar, por exemplo, em um desfile, eu não acho que é um investimento bom, sabe? Eu acho que é bastante dinheiro pra você gastar em uma roupa que você vai usar em uma ocasião específica, né? E, tipo, porque acaba que se torna uma roupa muito marcante, né? Uma roupa, assim, então, geralmente, graças a Deus, hoje em dia, as marcas me emprestam, assim, às vezes até pagam pra eu usar aquela roupa, então isso aí é bem legal. Ai, que maravilha. É bom que, imagina, 300 mil num look que às vezes você vai usar uma única vez. Não, imagina. Três lookinhos. Se é a brusinha da promoção, é uma coisa. Não, imagina, três lookinhos, um milhão de reais, meu Deus do céu. Não dá, não dá. Nem de quem aguenta. É, não, e pra você, as pessoas não têm noção, mas é tão alto o valor da alta costura, das peças, que só existem mil consumidoras no mundo de alta costura. 999, uma delas está aqui na minha frente. É, mas, assim, que paga, assim, mesmo. Ah, tá, que paga mesmo. Que paga e que compra o vestido mesmo. Só existem mil consumidoras. Caramba. No mundo. No mundo, que tem 7 bilhões. Sobe bilionários, né? Sobe bilionários. Sobe bilionários, assim, geralmente pessoas ou asiáticos ou indianos também, que também da Arábia, que consomem muito, assim, que são essas pessoas que consomem muito alta costura. Mas é bem difícil mesmo, porque são joias, né? Looks de alta costura são joias. Sim. Às vezes a gente acha que só o diamante vai ser caro, só o... Não, não é. Tanto é que tem muitos looks desfilados na alta costura que eles acabam não sendo usados por ninguém. Mas eles vão para o cemitério da alta costura, que a gente chama. É. Gente! Porque só foi feito um... Nossa, realmente, cemitério, triste. É. Não, porque só foi feito um e aquele look nunca foi usado por ninguém. Então, ele vai para o cemitério da alta costura. Caramba! Diquei. Agora eu quero fazer algumas perguntas para você sobre o futuro. As perspectivas que você tem para o futuro, né? O que você quer conquistar daqui para frente? Tem muitas coisas que eu quero conquistar, mas, assim, na minha vida eu conquistei muitas coisas que eu nem cheguei a sonhar que eu ia conquistar. Não cheguei nem a imaginar que eu ia conquistar. Sabe coisas que foram tão grandiosas que você fala? Cara, eu nunca nem pensei nisso, sabe? Mas, assim, eu acho que coisas que eu quero conquistar são mais coisas, hoje em dia, pessoais. Eu quero ser mãe, por exemplo. Tenho muita vontade de ser mãe. Eu quero, que no caso é construir uma família. Eu quero, quem sabe, fazer algum trabalho em Hollywood, sabe? Então, assim, quero conhecer países que eu nunca conheci. Então, e, claro, tornar o meu evento um grande festival, né? Assim, um festival que eu falo que vai rodar o país. Então, assim, eu tenho muitas metas, assim, que eu quero cumprir. Só que, como as coisas na minha vida, graças a Deus, me surpreendem também, eu sempre digo assim, ah, pode ser que eu tenha esse plano e Deus esteja guardando algo tão maior para mim ou tão, sei lá, algo que vá me surpreender tanto que eu realmente não sei, assim. Então, eu tenho as minhas metas, eu vou vivendo e me preparando também, que eu acho que, às vezes, Deus também dá uma oportunidade para a gente e, às vezes, a gente perde porque não está preparado. Então, eu vou me preparando também, porque aí, quando essa oportunidade chegar, eu vou estar pronta. Coisa maravilhosa. E agora uma pergunta filosófica para a gente promover uma reflexão entre nós duas e quem está nos assistindo, você acredita que dinheiro traz felicidade ou ele traz facilidade? Eu até falei isso em outras entrevistas e eu seria hipócrita de dizer que não. Eu acho que as pessoas têm um tabu muito grande em dizer, ah, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não traz felicidade. E eu falo, dinheiro traz felicidade, sim. Trouxe muita felicidade para a minha família. Eu acho que eu ver a minha mãe andando, tendo condições de fazer uma autoescola, de ter o carro dela, sabe? Eu vendo alguma tia minha tendo um sorriso, eu podendo proporcionar um sorriso, dentes novos, eu ver, assim, minha família bem. Como é que isso não é felicidade, sabe? E isso foi proporcionado pelo dinheiro que eu ganhei, sabe? Então, assim, eu acho que não existe isso, não ser felicidade, sabe? Você proporcionar coisas para as pessoas, você, às vezes, poder fazer uma doação, você mudar a vida de uma pessoa com aquele dinheiro que você ajudou, sabe? A minha própria vida, eu chegar em casa, eu ter o meu conforto, eu ter, assim, uma vida melhor, isso para a minha felicidade, sabe? Claro que existem coisas que fogem da alçada do dinheiro, assim como fogem da alçada de muitas coisas, mas eu acredito, sim, que o dinheiro traz felicidade, trouxe muita felicidade para a minha vida, para a vida da minha família, para as pessoas que me rodeiam também. Então, eu defendo isso e eu falo assim, cara, eu acho que as pessoas ainda têm esse tabu em dizer, ah, não, não traz e tudo mais. E eu acho que traz, sim, não traz toda a felicidade do mundo, né? Mas eu acho que felicidade também são momentos e são dias e realizações. Então, tem muita coisa que o dinheiro facilita e traz ali uma coisa para você que vai lhe fazer muito feliz e vai lhe fazer muito bem, sabe? Então, eu acho que traz, sim. Eu acredito que muita gente que está assistindo vai concordar e discordar, mas aí, pelo menos para mim, na minha realidade, na minha vida, trouxe, sim. Maravilhosa! Agora, olha só, essa caixinha que está aqui do nosso lado, no começo do nosso bate-papo aqui, antes das câmeras ligarem, eu estava brincando com ela, ó, aqui vai ser para sortear o seu vestido. Mas você não deixou, não, né? Ah! Não vai rolar. Na verdade, isso aqui é uma brincadeira que eu vou fazer com você. Eu quero que você pegue um papelzinho que está aqui dentro e que você explique com as suas palavras, o que significa esse nome que vai estar escrito. Alíquota. Alíquota por de que? Meu Deus, cadê as aulas de economia nessa hora que eu não lembro mais de nenhuma. Alíquota. Com as minhas palavras. Vamos pular, né? Essas aqui? Não, pega outra. Pra quê? Não tem problema. Pra quê? Ó, vocês botaram coisa aqui. Minha gente, pelo amor de Deus, viu? Ó, não sou... Ó, eu sou de... Não se preocupe. Eu sou de humanas. Eu sou de humanas. Oxi! Birou. Birou de crédito. Birou. Que palavra é essa? Birou. 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 Não, Alíquota eu já tinha ouvido falar. Agora, birou de crédito. Nunca tinha ouvido falar? Não, birou é o quê? Arrumadinho de crédito, ali você dá um... Parece prato, né? Parece comida. É, birou é o quê? Purê de crédito. Birou? Não, minha gente, birou de crédito. Eu lhe explico, mulher. Não, ainda bem, porque birou... Calme, tá tudo certo, tá tudo certo. Birou de crédito? Não, primeiro me explica o que é birou. Rapaz, eu não vou saber explicar não. Ah, olha aí, ó, parece que não é só de quê? Não, parece que não é só você, não é mesmo? Mas são empresas que vão organizar as informações das pessoas, das informações de crédito, de como elas consomem, o que elas estão gastando, enfim. Elas vão armazenar essas informações, vão organizar essas informações e compartilhar esses dados financeiros, de comportamento financeiro, com bancos, com lojas. Os birôs de crédito são conhecidos por gerar, inclusive, uma pontuaçãozinha chamada score. Adivinha quem é um birô de crédito? Serasa. Ah, salve de palmas, exatamente. Não, então, mas se você tivesse dito que era o... esse negócio do score, eu ia saber. Agora, birou. É porque realmente é um nome que as pessoas não conhecem. Birou, eu fiquei assim. Mas birou significa o quê? Purê? Vamos pesquisar depois. Birou. Parece nome de comida. Opa, a gente estava falando dela. Essa daqui, quer dizer, essa daqui é muito ruim. Imposto. Imposto significa dor de cabeça, raiva, entendeu? Revolta, assim. Aí o povo diz, ah, quem? Quanto mais imposto, quanto mais dinheiro... Você está pagando muito imposto, é que está ganhando mais dinheiro. Não, entendeu? Às vezes eu queria só ganhar o dinheiro. Não queria, né? Está pagando. Às vezes o imposto vem o quê? Um carro zero, né? Uma coisa assim. Não. Então, imposto, para mim, significa raiva, dor de cabeça, não gosto, podia evitar. Ah, mas o imposto é dizer que tudo bem, gente, tudo bem. Sei que tem as outras partes, que o imposto é usado pelo governo para fazer as coisinhas, mas será que o governo... Ah, brincadeira, não vamos entrar nesse mérito, né? Jamais. Mas, não gosto, não gosto, não gosto de você, acho você, sim, incoerente, entendeu? Não gosto, não gosto. Vamos, vamos... A gente não quer mais saber de depressão e nem de coisas para baixo. Não, não quero saber de imposto, vamos pegar outra coisa. Ela pegou até a caixa para lá, ela ficou nervosa. CDI. Bora lá. CDI por de quem? Eu sabia o que era CDB, mas CDI... CDI é CDB. É o CDB com I. É o CDB com I. Entendeu? CDB, porém, com... Em vez do B, o I. É. CDB e CDI são irmãos? Quem sabe? São parecidos? São primos? Tem uma relação. Tem uma relação. Tem uma relação? CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Isso que significa a sigla. Mas o que é na prática? Os bancos, eles não podem ficar com cheque especial. Sabe? Porque se o banco ficasse sem dinheiro, quando você fosse lá sacar o dinheiro no outro dia, você não ia ter o dinheiro para colocar na sua carteira. Então, isso não pode acontecer. Só que, eventualmente, vamos supor, vai ter um dia que o banco vai ter muita gente pegando o salário, pegando a aposentadoria. E, eventualmente, ele vai ficar no negativo. Para que isso não aconteça, eles pegam o dinheiro emprestado uns com os outros. Uns. Exatamente. E, aí, o título que organiza esse empréstimo que eles fazem interbancos, interbancários, é o CDI. E o CDI é utilizado como uma referência para a rentabilidade de vários investimentos mais conservadores de renda fixa. Então, quando você vê o CDB... O CDB também. O CDB que rende 100% do CDI. Rende 100% da taxa que os bancos cobram uns para os outros para emprestar dinheiro uns para os outros. É isso que significa o CDI. E qual é que é 6% ao ano? Tem alguma coisa que é 6% ao ano? 6% ao ano é uma taxa prefixada. É um rendimento que é absoluto, prefixado. Então, ele não vai depender do CDI. Porque o CDI, por exemplo, se o CDI sobe, o seu rendimento sobe. Se o CDI desce, o seu rendimento desce junto também. Entendi. Então, a taxa, o rendimento que você recebe naquelas aplicações vai variar. Agora, se você pegou um investimento que é inflação mais 6% ao ano. Exemplo. Tem alguns investimentos que são assim, no Tesouro, por exemplo. Então, você vai receber o valor da inflação e aquele 6% não muda. Não importa o que aconteça na economia, vai ser 6%, pronto e acabou. Arrasou. Obrigada. Vamos lá. Meu Deus do céu. Eita. Ah! Criptomoeda. Já investiu? Não mesmo. Não mesmo. Eu falei, esse negócio aqui, criptomoeda, é um negócio que dá problema. Entendeu? Só sei se dá problema. Entendeu? Não sei, mas cuidado com esse negócio aí de criptomoeda. Entendeu? Não sei direito, mas também não conheço uma pessoa que ficou bem com esse negócio. Eu não conheço também. Eu também não. Então, assim, para quê, gente? Para quê? Vamos só na moeda mesmo, na cripto. Deixa só, ó, aqui, ó. Moedas. Cadê aqui? Moedas. A cripto, deixa para lá. Entendeu? Concordo. Fala mais sobre criptomoedas, já que a gente está falando aqui. Assina embaixo. O que acontece? As criptomoedas são moedas digitais, virtuais, que não são regulamentadas. Ou seja, dinheiro do The Sims. Entendeu? The Sims! É o dinheiro do The Sims. Você tem aquele dinheiro? Talvez. Entendeu? É o Modern Lodge. É, é um dinheiro assim, o dinheiro do The Sims, entendeu? Às vezes você tem um milhão no The Sims. Tem um milhão na sua conta? Talvez. Talvez ou talvez não? Depende. Se o Elon Musk fizer alguma coisa, cai, derreste o dinheiro. Então, o que é isso? Então, não vamos lá. Basicamente, o dinheiro do The Sims. Adorei essa definição. Vou usar para a minha vida. Pronto. O dinheiro do The Sims, que não tem uma coisa que regulamenta, não tem um banco central que vai estar controlando nem nada, é descentralizado. Então, a grande crítica que eu tenho para as criptomoedas é que, para uma moeda servir como moeda, ela precisa ser minimamente estável. Imagina, você está em um cenário de hiperinflação, como o Brasil já viveu e tudo, que um dia você sai na rua e consegue comprar um quilo de feijão, no outro dia você não consegue comprar nem meio, porque a moeda mudou de valor, mudou bastante de valor. Se isso acontece com a criptomoeda, ela não serve para mediar as relações, para a gente usar no dia a dia, para a gente gastar no dia a dia, porque ela vai mudar muito o que ela consegue comprar. Então, gera um caos. Um dia eu tenho aqui essa nota, eu consigo comprar uma casa, amanhã eu consigo comprar uma balinha, não funciona como moeda, então. A crítica que eu tenho às criptomoedas é essa. Mas, basicamente, o que a gente veja é que muitas pessoas acabam investindo em criptomoedas, mas usando ali pirâmides, sabe? São empresas que se passam por empresas de criptomoedas, e é muito complicado, porque muita gente perde dinheiro assim, entra na onda dos amigos, faz uma aplicação, mas, na verdade, é uma empresa que, como não tem essa regulamentação forte, é uma empresa que não é sólida, não é bacana, e aí o dinheiro vai para a água abaixo. Um dinheiro que é tão suado, não é, moleque? Não, minha gente, eu não invento, não, entendeu? Eu não invento, não invento. Até tem um rapaz que tem moeda no nome, que nem ele recomenda para os outros. Ele já deu entrevista falando que não recomenda. É? Tem um rapaz aí. Joga aí no Google, gente. Oh, a gente estava falando dele, o CDB. Você investe em CDB? Invisto. Isso aí eu sei, está vendo que o CDB eu sei. Que ele é conservador, entendeu? Fica lá que seu dinheirinho não tem problema. O CDB não dá dor de cabeça, gente. Gente, vão no CDB, entendeu? O meu voto é dele. Você não tem dor de cabeça, fica ali quietinho, gente. Para quê? Para quê ficar se arriscando, entendeu? Fica ali tranquilinho. Acho que mais rende pouco, mas está rendendo, entendeu? De grão em grão a galinha enche o papo. É o CDB. CDB. Não, você já explicou tudo. É, falei com minhas palavras. Você não vai falar com minhas palavras? Eu não vou nem complementar. CDB, conservador, investimento de renda fixa, tem cobertura do FGC até 250 mil por instituição para o CPF. Amortização. Essa eu gosto. Vamos amortizar. Eu sei o que é. É quando, por exemplo, você vai comprar uma casa parcelada. Sim. O financiamento. Sim. Aí, de seis em seis meses, você tem amortização. De seis em seis meses? Não, estou dando um exemplo. Ah, tá. De seis em seis meses, você vai ter amortização. O que é essa amortização? Você vai ali pegar um dinheiro. Vamos supor, sua parcela é 10 mil. Aí, você vai pegar... A parcela é 10 mil da casa? Mulher, hipotético. Tá bom. Entendeu? É hipotético. O cenário é dela. É hipotético. É um cenário hipotético. Continua, continue. É igual esse povo de hipotética, hipótese. Tá. Aí, vamos supor, aí você vai ter seis meses, aí você tem 100 mil. Aí, você amortiza aquelas parcelas. Por quê? Porque aí você não vai coisar os juros. Entendeu? Coisando. Porque você não diminuiu 10 parcelas? Porque se uma parcela é 10 mil e aí você amortizou com 100 mil, você diminuiu 10 parcelas, filho. Entendeu? E o juro dessas 10 parcelas? Olha aí. Ah, menino. Economiza com juros. Porque antecipou. Exatamente, papai. Ó, cola em mim, que eu amortizo. É isso. Influenciadora, atriz, modelo, it girl e planejadora financeira de quem? Pois é. Eu não sei explicar, explicando assim com as palavrinhas, mas, entendeu? Mas eu gostei do coisando, eu gostei. É, as coisinhas eu sei o que é também. Para me enganar, não é tão fácil assim, não. Não, não. Entendeu? Vamos mais um. Não vem o jogo do milhão aqui? Não vem assim, ah, você ganhou um milhão de reais. Não, não, não. Não vai ter isso. Inflação. Eita. Outra, né? Outra. Isso aqui é dor de cabeça, raiva. Por que, minha gente? Porque antigamente, se você tinha 10 mil reais, você era a pessoa mais rica do mundo. Hoje em dia, você compra porque é um bombons. Entendeu? Um bombons você compra. Por quê? Porque a inflação só sobe. Entendeu? Inflação é uma coisa o quê? Que um produto, você compra esse ano, é um leite. Por exemplo. Você lembra quanto era uma caixa de leite cinco anos atrás? Pois é. Hoje em dia, quanto é uma caixa de leite? Melhor nem saber, sabe? Melhor nem saber quanto é. Então, assim, inflação é isso aqui, ó. Inflação é essa taxa que todo o andamento presta as coisas, entendeu? E aí você fica com raiva dela também. Inflação está para... Aqui, os dois andam junto, entendeu? Os dois andam junto. Inflação e imposto. Tô mentindo? Não, de jeito nenhum. Aí, ó. É isso. Vapo. Entendeu? Ainda tem papelzinho? Tem, tem um aqui, ó. Tem dois. Eu tô gostando disso, vamos até o final. Peraí, tem dois. I.O.F. Sei também disso aqui, porque eu tenho raiva disso aqui, que é de coisa internacional. Que, quando você comprar uma coisa internacional, você tem que pagar a taxa de I.O.F., não é isso? A brusinha que você compra, aí, ó. Não vão achando, viu, gente, que você vai comprar, né? Ah, vou lá para os Estados Unidos comprar. Ai, amor, e o I.O.Fzinho aqui, ó, na sua comprinha. Não, minha gente, tem que pagar a taxa internacional, que é essa taxa. I.O.F. Aí vem assim, ó. I.O.F. Sabe que o I.O.F. é o imposto fofoqueiro? É. Porque ele serve para controlar as operações. Então, para saber o que está acontecendo. É. É para isso que ele serve. Para poder... Opa. Para ele poder... Por exemplo, você fez uma operação de crédito, pegou empréstimo, vai ter I.O.F. Você fez um investimento, resgatou o investimento, vai ter um I.O.F. Para dizer, ó, essa pessoa fez o investimento, essa pessoa pegou o crédito, essa pessoa comprou num lugar, no exterior. Ah, porque o meu só vende coisas no exterior. Não, o I.O.F. está em várias coisas. É? Quando você faz um financiamento, quando você faz um empréstimo pessoal, quando você usa o cheque especial, tem I.O.F. O I.O.F. É o imposto fofoqueiro, imposto sobre operações da fofoca. Pois, gostei muito menos ainda dele. Está vendo? Muito menos. Porque para mim era só taxa internacional. Não, ele está em tudo, escondidinho ali, ó. Que raiva. Nossa senhora, além de paga imposto, paga I.O.F., paga a inflação, junta tudo, sobra quanto? Entendeu? Sobra quanto? Nota, que tem que dar nota em tudo. Sobra quanto, gente? Está sobrando quanto? Vamos sentar e vamos conversar? Na sua conta está sobrando quanto? Entendeu? Ah, não sei, né? Quem vai dizer é o Serasa. Taxa Selic, que é essa taxa aí que eu falei, que é a taxa de 6% ao ano. Não é não? Não, hoje ela está um pouquinho maior. É? Mas ela já esteve 6% ao ano. Tudo aumenta. Não, mas essa pode ser bom. Pode ser, pode não ser bom. Mas está 6%, aumentou por quê? Porque está querendo ficar ruim? Para poder controlar a inflação. Ah, então, pronto. Elas são relacionadas. O Banco Central aumenta a Selic para poder diminuir a inflação. Ah, que massa. É, menina. Tem uma reuniãozinha lá. Então, para aí, deixa eu tirar de novo. Cada 45 dias o pessoal vai decidir. Deixa eu tirar de novo. Gente, Selic. O Banco Central aumenta a Selic para diminuir a inflação. Olha só. E diminuindo a inflação também. Os produtos o quê? As coisas que você compra também não vão estar num preço tão elevado. Entendeu? Então, assim, vamos lá aumentar a taxa Selic, porque não é ruim, é bom. Mas pode ser ruim também. Se você quiser pegar um financiamento. Se você quiser pegar um financiamento, um empréstimo, etc., vai ter aumentado. Se a taxa Selic está mais alta, os empréstimos ficam mais caros. Aí, quem está precisando de empréstimo, olha... Como é que compra as coisas? Casa e as coisas. Como é que vai fazer para imobiliar um apartamento sem um crediário? É complicado. É complicado. Tudo tem dois lados. Quem for fazer a edição desse vídeo, corta e bota só as partes que eu acertei, viu? Olha aqui, alíquota. É para você essa aqui, que é a última. A alíquota. A alíquota é um nome bonito que representa o valor, a porcentagem de uma taxa que vai ser cobrada de um imposto, por exemplo. Então, o imposto de renda. O imposto de renda tem uma alíquota progressiva. Quanto mais você ganha, maior o valor que vai ser cobrado. É basicamente taxa. É um sinônimo de taxa. Porque só tem isso, né? Porque só tem coisa ruim, né? Não, tem as coisas boas. Tem coisa boa. Tem coisa boa. IOF, alíquota, imposto, criptomoeda, pronto. Qual você gosta aí? O CDB, você gostou? Eu gosto de... E da amortização, você gostou. E virou de crédito, né? De que? A mordida e virou de crédito. E amortização. E CDB também eu gosto, que o bichinho é quietinho, não faz mal a ninguém. Pronto. Entendeu? Ninguém... Você não tem uma dor de cabeça com o CDB. Porque ele é quietinho ali, vai ali, ó, se arrastando, mas vai. Entendeu? Fica ali de boa. Você não aperreia o seu juízo. Exatamente. E agora vamos sortear o ingresso da Farofa. Para... Não tem mais placa. Olha só. Oh, que pena. Esqueceram de colocar. Tá vendo? Que pena, que pena. Só colocaram... Não colocaram aqui, não. Dickei, muito obrigada pelo bate-papo de hoje. Minha gente, nós aprendemos muito sobre finanças aqui no Pode Ser, o podcast da Serasa. Tá rolando o feirão, limpa nome da Serasa. Então, aproveita a oportunidade para você limpar o seu nome com até 99% de desconto. A gente já viu aqui que a vida está difícil, que a vida é um perrengue, mas quando tem feirão, tudo fica melhor. Com certeza, gente. E é o que eu estou falando. Eu, por experiência própria, posso dizer que você fazer uma negociação, deixar suas coisas tudo certinho, é muito bom, gente. Porque, então, assim, tem essa oportunidade. Ah, Dickei, mas eu estou devendo muito, não sei como é que vai ser, não sei o quê. Mas, pelo menos, escute a proposta do Serasa, entendeu? Porque, às vezes, tem uma proposta que vai caber ali no seu orçamento e vai tirar você, tirar o seu nome desse perrengue e tudo mais, e você vai ficar tranquilo, e o Serasa também, entendeu? Então, se der essa chance de, pelo menos, fazer uma negociação ali, ouvir o que tem para você, que, às vezes, tem... Ó, às vezes, não, viu? Pelo menos, nas minhas duas vezes, teve uma coisa boa que, assim, ó, zerei meu nome. E eu que agradeço, gente, adorei. Aprendemos com finanças? Sim, não comigo, né? Nem tanto. Não, que isso. A gente aprendeu bastante com você. É, porque comigo aprendeu assim, aprendeu assim, né? Do meu jeitinho. Na garra. É. Mas, na próxima... Não? Ó, gente, isso aqui não falaram que ia ter, não. Na próxima vez, eu estudo, viu? Na próxima vez, eu estudo para falar com palavras mais bonitas. Pronto, combinado. Dickei, muito obrigada. Estou muito feliz de você estar aqui hoje com a gente, conversando sobre finanças, abrindo o livro da sua vida financeira. Foi muito legal. E você não pode perder os próximos episódios do Pode Ser. Vem aí mais pessoas maravilhosas para você aprender sobre finanças com elas também e a gente descobrir quais são as fofocas financeiras que estão por trás da vida delas. Um cheiro. Beijo, meu povo. Uhul! Uhul! Tá. Obrigado.